Desce, 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 desce Jerequinha safada Paca suas pernas e relaxa Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguada Esse é o DJ Juan O DJ que ela deseja Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguada Juan C.M. morra Desce, desce, jerequinha safada Paca suas pernas e relaxa Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguada Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguada Desce, 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 jerequinha safada Paca suas pernas e relaxa Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguada Vai ficar molhadinha quando eu der uma linguada Então vai, vai, vai Então vai, dovinha, cê tá com o gelo, ela tá assustadinha Então bota você para o pau Vai cabuto, 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 cabuto Cê tá pedadinha Então cê tá com o gelo, bora o pau Vem cá cê tá pedadinha Dá, dá uma estraladinha Da, dá uma estraladinha Vai que você dá um cê para o pau, vem cá, você tá apertadinha Vai, vai, fica molhadinha quando eu der uma linguada Vai, vai, fica molhadinha quando eu der uma linguada Rua Zé, empurra Desce, cheira com a safada Paca os pernas e relaxa Vai, fica molhadinha quando eu der uma linguada Vai, fica molhadinha quando eu der uma linguada Rua Zé, desce, cheira com a safada Paca os pernas e relaxa Vai, fica molhadinha quando eu der uma linguada Vai, fica molhadinha quando eu der uma linguada Então vai, vai, vai Então vai dovinha, cê tá cojela, ela tá surtadinha Então bota você para o pau, vai cabuto, 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 cabuto Cê tá apertadinha Então cê tá você para o pau, vem cá, você tá apertadinha Dá, dá, dá uma estraladinha Dá, dá uma estraladinha Paca você, dá você para o pau, vem cá, você tá apertadinha Coloca, coloca você para o pau, vem cá, você tá apertadinha Esse é o DJ Juan O DJ que ela deseja Paca, deixa, deixa, deixa Muitos... Paca, deixa, deixa Muitos... Paca, deixa, deixa...